Joga da sinão, esconde, aumenta o fonte No ponte de ontem, o grão era de um monte Tente, bem antes de anteontes Dos funk do anteante, sonho em dois de dança estante E a larica tá no funk, barioca tá no sonho Verdade faz por onde? A adrenalina que é a fonte A chuva na cena e no zombie Bota a cara e não te esconde E essa aqui é a busfamília que sabe qual é do ponte Suíte, bem-me-fondo E os vikers que atingem, jogador no ponte Atitude é jump, que é espada, desidrante A cultura só não são, sabe? Manda no banho, o rato tá na selva, brocando pro telefonte E aqui é coisa séria, escorrego, tá indo andando A minha cilha é mole e roda, irmão, a infração é fascinante Os tiras que te pote, e eu disco mais mina O som é forte, a gente antiga cena vem num bom Que te contamina, sente o clima, segue o disco, se anima Eu não me soube nas ruas e sangria A gente é o assunto que é família Que fecha na união, que fecha no dia-a-dia Fiquei amarradão quando eu vi Que era o ADC, a mãe de nós, a bebê por disciplina Saúde, mas paz, a saúde aqui que fica, a minha satisfação A miséria me mantiver, a disposição, a gente solta rindo Rap evolução, meu hino na orientação Muito mais do que o som, muito mais que investigação Muito mais que uma cultura, muito mais que qualquer coisa Eu vou nele que desculpe da vida, as partes boas Eu vou viver em cada momento, revskate, nex, surfe no talento Eu vou mesmo, na saga cidade, eu e minha gata parte rosa Nas caixas, fluindo um tempo novo, é da C.R.M. Meus pensamentos sempre lindem, vindo os rolés Em passos firmes negativos, mandando aquele rolés de skate Não diz livre da ladeira Vou, 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 tentando nas pideira Vai, vai de louco, só sobra a caveira Praia, não tem pelos pôndo, só o pé da da gata Mas que o meu maraca, na sequência, baixo o gato Já toca pra casa, pra foda-se, agora na casa Tu não entende nada, nós que dá local da área Escutei voltar pelada, pra pessoa foi sequestrada Vaza logo aqui de casa, só não esquece tua Mala de calcinha em mim e saia, depois passa na tua baia Gaúcha é muito linda, naquela lista ali da Austrália Da parte boa, ruim, só aprendi Das tensas e feliz, de olhei junto, todinho Do céu, inferno, sobrevivi Isso só fortaleceu em efeitos, evoluí Tu escuta os águas claras, eu subi Dos problemas pessoais, cair e resolvi Dizes que é teu, tô, eu devo tá aqui Mar vermelho foi feio, mas ficou ruim Aí ó, é eu aqui Os holofotes tão no fogo, o DJP que é nos esquece Monsanto, os tantos pratos tão atraso de um rap Os holofotes tão no fogo, o DJP que é nos esquece Monsanto, os tantos barba na alma atraso de um rap Tô aqui na atoa, tá ligado? Tá ligado por nada Confiar esse mundo, não foi de brinde Não foi promoção, pague num leve dois Não foi riva de inglês Eu sorteado por um cara, eu tenho certeza Que não se arrependeu pela escolha Ele chegou no meu ouvido e disse Meu filho, vai te salvar o que ama Suba até o alto daquela montanha, vai atrás do que é seu Salve a todos nós, salve sua terra, salve sua cultura Conquiste seu lugar, conquiste por nós Somente você pode fazer isso Eu parei, olhei lá pra cima, não pensei duas vezes Todos pensaram que eu não conseguia Mas a energia positiva nos guia Adivinha? O moleque tá lá em cima Sou guerreiro, sou humano, verde e amarelo é minha nação Somo muito mais que os outros pensam, sou um rap em evolução Sou guerreiro, sou humano, verde e amarelo é minha nação Somo mais que os outros pensam, sou um rap em evolução